Os Correios registraram prejuízo de R$ 597 milhões só em 2023. O relatório publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira mostrou que o balanço foi melhor do que o de 2022, com uma redução de 1,83%. Repórter Beatriz Maffredini. Os Correios registraram prejuízo de R$ 597 milhões em 2023. Apesar do resultado negativo, se comparado ao ano anterior, quando o prejuízo foi de R$ 768 milhões, o valor representa uma redução de 22% nas perdas. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira no Diário Oficial da União. Já a receita total dos Correios em 2023 foi de R$ 21,6 bilhões, o que representa uma redução de 1,83% na comparação com 2022. No que diz respeito aos investimentos, os Correios aplicaram R$ 755 milhões no ano passado, uma diminuição de 0,4% em relação ao ano anterior. Entre os destaques do relatório estão a valorização dos empregados com reposição de benefícios e aumento salarial e o crescimento de 23,2% das receitas no segmento internacional, além da renovação da frota própria de distribuição com aquisição de veículos e bicicletas. O relatório também informa que a empresa criou novos trechos para reduzir os prazos de entrega. Avançou na plataforma digital Correios Empresas para atender às necessidades das pequenas e médias empresas e criou e atualizou mais de 90 mil CEPs em mais de 120 localidades.